Chegou gente, nossa aula de número 100, a gente já podia começar né, hoje vai ter uma festa, bolo e guaraná, muitos doces pra você, é o seu aniversário, pois é, nossa aula de número 100, e obviamente a prova vai até tentar acender a velinha aqui, momentos de oração para que a professora não coloque fogo no estúdio, cadê, cadê, meu Deus, acende a velinha, essa velinha é tão difícil de acender gente, olha, hoje vai ter uma festa, bolo e guaraná, muitos doces, cadê a prova de pra Susana gente, muitos doces pra você, é o seu aniversário, nossa aula de número 100 gente, momento de comemoração, momento de agradecer, a velinha tá até chegando no final, chegou, sopra ou não sopra, sopra? Soprei, e vamos agradecer né, cadê pra Susana e pra Vânia gente, que não chegaram aqui, deixa elas aparecerem aí, olha, olha, tá aí pra Susana e pra Vânia, o poste de Pró Maria nesses momentos de aula, e, e, vamos lá, agradecer as meninas que estão aqui do lado, lindas e maravilhosas né gente, fortes e corajosas, aí todo mundo usando máscara separada de Pró Maria, e, passamos pra aula 100 gente, que vem a nossa aula de número 150, nossa aula final, vamos lá, ó, 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 assim, assim, ó, nossa aula de número 100, eita, que agora eu quero ver como é que eu vou gravar as outras aulas gente, nossa aula né, tô daqui sujo de glitter, a moça que limpa isso aqui, deve me amar gente, vamos começar agora, comemoramos, tem confete até na boca da professora, o bolo tá cheio de confete, olha só, eita diás, vou comer bolo nesse instante viu gente, a parte que é Pró mais gostosa, deixa pra eu limpar aqui, ó, uuuh, o black da Pró misericórdia, esqueci de eu ter colocado um lenço, vamos começar a nossa aula, ó, com o feio, vai tudo quanto é que é lado, vamos lá, a Pró vai abrir o slide, né, é nossa aula de número 100, mas a gente não vai deixar de ter aula, certo, sintam-se todos já abraçados e beijados, a Pró tá muito feliz de ter chegado na nossa aula de número 100, certo, vai cair glitter aqui, vai cair brilho do cabelo da Pró, mas tá tudo certo, tá tudo nos conformes, todo mundo arrumadinho, não deu tempo de tomar aquela água, não esqueçam, tá, de deixarem lá o like na aula da Pró no YouTube, deixarem o comentário de vocês e vamos pra nossa aula, compartilhar aqui o slide, e é glitter, é glitter, é caíno, que só Jesus. Bom, aula de número 100 é tão esperada que vem aí a nossa aula de número 150, tem mágica da nossa aula, atividades econômicas, né, e as paisagens, paisagens, bom, o que será que tem a ver aí a paisagem com a economia? Economia a gente sabe que tem a ver com dinheiro, bom, eu gosto de comida, né, o bolo tá aqui me aguardando, mas a Pró também gosta de dinheiro, quem não gosta, né, porque o dinheiro comprar comida, comida deixa a gente feliz. Bom, nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas, e temos aí uma imagem de Feira de Santana, né, da avenida que aparece aqui várias vezes, que é quem? Avenida Getúlio Vargas, então vamos começar a nossa aula. Bom, começando aqui, né, o grau mais alto de transformação da paisagem ocorre na cidade, onde esta, né, é quase que absoluta. Então, se a gente fala em paisagem, a Pró inclusive já falou aqui pra vocês, que a paisagem, ela não se remete apenas ao que, olha, a um pôr do sol, a uma floresta, que paisagem é o que? Tudo que os nossos, ó, cinco sentidos, eles capturam. A gente viu isso lá na nossa atividade prática, né, dos cinco sentidos. Bom, e por que a cidade, né, tem esse grau de transformação tão absoluto? Absoluto, porque veja bem, a gente tem lá o espaço e a gente precisa fazer o quê? Olha, modificar pra construir casas, avenidas, e se a gente pensar, inclusive, né, na nossa cidade aqui de Feira de Santana, saímos lá, né, de uma fazenda e chegamos até o que conhecemos hoje como Feira de Santana. Então, quantas coisas foram modificadas, né, árvores foram cortadas. Colocar aí, né, a questão do asfalto, que a gente já viu que impossibilita, né, que a água venha pro solo e várias coisas, várias modificações acontecem aí na cidade, que as pessoas precisam de moradia, precisam de escola, né, precisam de hospitais, ônibus, tudo isso aí faz com que a cidade, ela se modifique mais e mais, né? Bom, para satisfazer as tendências ou necessidades humanas, né, em virtude da chegada de novos habitantes, o homem precisou intervir construindo casas, como a Pró disse. Imagine só, se não tivesse construção de casa. Não tem construção de casa, onde é que as pessoas iriam morar? Então, né, obviamente, a chegada aí de novos habitantes, aí a gente vai relembrar a Feira de Santana. E, né, com a chegada desses novos habitantes, essas pessoas precisavam o quê? Construir casas para o quê? Olha, terem aonde ficar. Olha, se é sol ou se é chuva, elas precisavam de um abrigo. E aí, esse construir, né, habitações, ele vai modificando a paisagem. É só a gente observar aí, né, os bairros. A gente passa por um determinado lugar, a gente olha, construíram uma casa aqui. Opa, construíram um prédio aqui. Opa, outra casa aqui, do lado da casa do supermercado. E aí, a gente percebe que a nossa cidade vai crescendo mais e mais, né? Bom, com o crescimento demográfico, não é isso? A quantidade de pessoas, o crescimento de pessoas aí nas casas. Ou nas casas, nas cidades. Bom, com o crescimento, né, não só as casas, como outros imóveis, eles precisam ser construídos. E com o desenvolvimento do Brasil, foram surgindo o quê? Estradas, pontes e túneis. Então, a gente viu lá, quando a gente estava falando sobre Feira de Santana, o quê? Essa necessidade aí dos caminhos, né? E aí, imagine só. Tem Feira de Santana aqui, a gente tem Alagoinhas, que é próximo. A gente vai ter Irará, que é próximo. A gente vai ter Santo Estevam, que é próximo. E se não existissem aí as estradas? Como é que as pessoas iriam sair de uma cidade para outra? E vamos imaginar que na cidade de Feira de Santana não existissem as ruas, as avenidas. Como é que a gente ia conseguir se locomover, ia ter que passar pelo muro da casa? Então, tudo isso aí também influencia o quê? Na modificação da paisagem. Então, na cidade aí, está passando por transformações. E essas transformações, né? Sejam elas em ruas, em avenidas, né? Em uma... Em estradas. Então, tudo isso aí faz com que a paisagem seja modificada. Mas como assim, porque eu visualize hoje e que daqui a um mês, dois, seis meses, eu diga, mudou. Está diferente aqui. Tem casa, tem rua, está asfaltada, está assim, está assada. Agora, não pode ir por aqui. E isso aí são as modificações da paisagem. Bom, como vemos, a ação de humanizar a paisagem é necessária. Como assim a ação de humanizar? É quando o homem vai lá e constrói alguma coisa. Então, isso é o quê? Humanizar. É você levar características humanas para determinado lugar. Infraestruturas são criadas com o objetivo de atender convenientemente o setor social, econômico e turístico. Não é isso? Então, olha, qual o objetivo? Atender vários setores. Social, que é atender as pessoas. O econômico, que é o quê aí? Olha as atividades comerciais e turísticas, que é a questão do passeio. Aí você pode dizer, ah, Pró, mas aqui na minha cidade, aqui em Feira, a gente não tem essa questão turística tão presente assim. Mas a Bahia, por exemplo, ela é formada única e exclusivamente por Feira de Santana? Não. Existem outras cidades que vão possuir também pontos turísticos. Feira possui os dela e as outras cidades vão possuir também. Vamos seguindo aqui. Bom, nesse primeiro momento, as transformações eram quase que insignificantes. Então, ali, logo no início, ah, era só uma cabaninha. Olha, é só um caminho aqui. Então, isso é o insignificante que as pessoas não dão tanta importância. Uma vez que tudo, né, a gente tirava de onde? Da natureza. E essas modificações, essas transformações, o cortar uma árvore, o tirar uma coisa daqui. Olha, vamos pegar aqui essas pedras. Então, tudo isso, a princípio, parecia meio que insignificante. Mas aí, depois, isso vai o quê? Ó, aumentando, aumentando. E quando, né, essa ideia de se modificar aí a natureza só pra o quê? Olha, pra sanar as necessidades básicas de sobrevivência, Esse processo é chamado de meios de existência. Por que meios de existência? Porque o homem pega isso aí pra sobreviver. Então, a gente vai relembrar de quem? Dos indígenas, né? Dos indígenas. Quando ele começa aí, né? Eles utilizam a natureza para sobreviver. E aí, obviamente, também precisam dessas modificações. Bom, toda modificação executada nas cidades é proveniente do trabalho humano, né? Então, aí, na cidade, as modificações, né? E sua maioria, elas são provenientes do quê? Do trabalho humano. E aí, a gente tem aqui essa imagem, né? Que é o quê? Olha, na Lagoa do Jacaré e a plantação de árvores. Árvores estão sendo plantadas, tá? Bom, dúvida? Bom, vai estar com dúvida, vai anotando aí no caderninho de vocês, que é pra tirar com a prova. Bom, vamos lá? Qual a atividade que deu origem à nossa cidade? Qual foi a atividade que deu origem à nossa cidade, você sabe? Bom, pesca, será? Ai, meu Deus, será o que foi? Foi o, você sabe, que lá quando a Pró estava contando, né? Será que foi o turismo, se vocês estavam ouvindo aqui, foi a mineração? O que será que deu origem à nossa cidade? Você sabe que a Pró, inclusive, falou aqui com vocês, né? Que essa tal coisa, né? Essa vinda das pessoas pra aqui, né? E aí tem a foto, né? Que é o nosso spoiler. Isso aí é o quê? O centro da nossa cidade. Por que a gente está vendo aqui no centro da nossa cidade? São o quê? Lojas e são o quê? Ó! O comércio. Então, o que deu origem aí à nossa cidade foi exatamente o comércio. Vamos fazer uma retomada aqui, né? A gente, eles tinham esse caminho que passava, né? Os boiadeiros ficavam por aqui, porque tinham esses aguadoros, e aí eles podiam, né, trazer os animais. Mas aí, se estabeleceu o quê na nossa região? Os, as barracas, a feira. E dentro dessa feira tinha o quê? O comércio. Pois é, o comércio. Bom, você consegue imaginar, né? A Pró, inclusive, trouxe várias imagens aqui. Você consegue imaginar como o comércio mudou a paisagem de nossa cidade? Você consegue imaginar como o comércio mudou? Mudou pouco, mudou muito. Vamos lembrar aí no centro da cidade. Vocês lembram, né? De quando tinha as feiras livres ali, né? Que o local era em frente à prefeitura, né? O prédio da prefeitura, que hoje é o prédio da prefeitura. E esse comércio, ele conseguiu modificar a nossa cidade? A nossa cidade, ela é pensada, né? É, primordialmente ali o comércio? Ou tem outra coisa aí, né? Que modifica também a nossa cidade? Bom, vamos pensar aqui. Vamos continuar a nossa aula. Feira de Santana se desenvolveu historicamente, né? Pelo elemento comércio. Lembram disso? O comércio de gado lá no início. E esse comércio de gado começou o quê? Olha, desenvolveu uma feira livre. Então, primeiro tinha essas pessoas que viam comercializar o gado aí na Fazenda Olhos d'Água e depois, né? Começaram a perceber que a quantidade de pessoas que estavam por ali comercializando o gado era interessante, vamos vender tal coisa aqui. E aí se formou uma feira livre. E aí, feira de Santana tem origem em uma feira, né? Que teve origem no comércio de gado. Então, esse comprar e vender é a identidade aí da nossa cidade. Então, comprar e vender é uma coisa já aí característica. Tanto que Feira de Santana tem no nome, né? O que a originou. Então, o comércio comercializar, né? Em Feira de Santana, ele sempre esteve o quê? O que é presente, né? Bom, começava a nascer ali um ponto obrigatório de tropeiros viajantes, né? Isso? E tropeiros procedentes do Alto Sertão Baiano e de outros estados. Essas pessoas que transportavam o gado de um local para outro. E, obviamente, não tinha... Ah, não vai botar no caminhão, não. Eles precisavam fazer esse trajeto aí mesmo, a cavalo, levando esse gado, né? E aí, seja ele do interior da Bahia, né? E aí, tinha pessoas que levavam esses tropeiros, estavam levando cargas e boi aí para o Porto de Cachoeira, né? E outras vilas aí da Bahia. Então, assim, essa ideia do comércio, ela está lá desde o iniciozinho da nossa cidade. Vamos lá. Surgia ali cada vez mais um comércio próspero de gado. E, do lado desse comércio de gado que as pessoas se reuniam, por que as pessoas se reuniam aqui? Lembra que a própria falou com vocês, olha, todos os caminhos levam a Feira de Santana. Se reuniam aqui por um detalhe simples. O detalhe simples era o seguinte, né? Ó, pegavam essas pessoas, ah, fulano vai estar ali. Por que que fulano ia estar ali? Porque para passar para a Cachoeira, para o Porto de Cachoeira, tinha que passar por feira. Porque para ir para Salvador, tinha que passar por feira. Porque para ir para outros estados, tinha que passar por feira. Então, né, a Feira de Santana era um local que era comum a todo mundo. Então, é como se fosse o pátio da escola. Para ir para as outras salas, acaba que todo mundo passa pelo pátio, né? E todo mundo se encontra ali no pátio. Então, a Feira de Santana é como se fosse o pátio ali. O pessoal passava por ali, se encontrava. Ó, tem essa vaca aqui, tem esse boi, vamos negociar. E aí, a quantidade de pessoas que iam se reunindo naquele local foi aumentando, 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 aumentando. E começou aí a pessoa, hum, ali tem muita gente. Posso vender determinada coisa, posso vender isso, posso vender aquilo. E aí surge a feira, né? O crescente ritmo de desenvolvimento do povoado exigiu a construção de ruas largas. Por quê? Porque, olha só, está vindo gente para aqui. E gente, 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 gente. Precisava, porque tinha charrete, tinha carroça, carro de boiado, várias coisas. As pessoas precisavam transitar. Aí, imagine só aquela rua apertadinha para essa quantidade de coisas passarem. Não, aí, olha o que acontece, ruas largas, né? E nessas ruas largas começaram a ser instaladas casas comerciais em grandes quantidades. E essas casas, né, olha, em grandes quantidades, era para quê? Para atender a população que crescia, né? Crescia porque, né? As pessoas iam tendo filhos. Mas não era só isso, não, gente. Lembra quando a Pró falou, né, que Feira de Santana era caminho aí para outras regiões? Pois bem, as pessoas passavam por feira e ainda fazem isso. Elas simplesmente não iam embora. Elas ficavam aqui na cidade. E aí, olha, a população, ela ia aumentando. Então, não era só a questão dos filhos, né? E aí, os netos, não. Era a questão de pessoas que vinham e achavam que, nossa, que cidade bacana, né? E até hoje é assim. E por isso essa característica de Feira de Santanaí de ter, né, pessoas do Brasil inteiro e de diferentes lugares do mundo. Vamos lá. Os primeiros ensaios desses novos tempos faziam o quê? Faziam-se notar com a construção de estradas de rodagem, possibilitando o aumento do afluxo de pessoas que motivavam o crescimento populacional da cidade, revitalizando, portanto, o comércio. Olha só, a construção de estradas de rodagem, que era o quê? Onde se passavam carros. E isso possibilitou o quê? O aumento de pessoas se movimentando. E essas pessoas se movimentando faziam com que esse crescimento populacional da cidade, ele fosse o quê? Revitalizado. Ou seja, carros, rodagens, avenidas. E essas avenidas faziam com que essas pessoas elas fossem vindo, 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 ou passando com maior frequência em Feira de Santana. Porque, olha só, se não tem essas estradas, o que é que acontece? Né? Vamos lá? Feira ligada, né? Feira é ligada aí a um passado rural. Não que isso não exista mais. Mas Feira de Santana, olha, hoje, com esse desenvolvimento do comércio, né? Tem o quê? Olha, se modernizando. Se modernizando pra quê? Pra chegada aí, cada vez mais, né? De comércio, de casas comerciais, de tecnologias. Mas isso não quer dizer que Feira, ela tenha o quê? Ó, abandonado esse passado rural. O que que aconteceu? Feira foi se modernizando. Inclusive, a gente pode visualizar isso aí, né? Nas fotos que a prova vinha trazendo pra vocês das mudanças, né? Que aconteceram aí na paisagem de Feira de Santana. E ano após ano, né? Isso, Feira foi mudando, 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 mudando. E foi tomando um lugar cada vez mais importante aí no cenário regional. Bom, com seis rotas, olha, imagine só. Lembra que a pessoa falou do entroncamento rodoviário? Pois é. Com seis rotas para transporte de produtos, hoje, Feira de Santana é destaque na produção industrial da Bahia. E teve o maior crescimento no setor, né? No estado, nos últimos anos. Então, Feira de Santana, ela está crescendo, né? E trazendo aí empresas, indústrias para a cidade. E isso faz com que ela cresça e ela, olha, comece ainda, né? A ter, ó, mais importância ainda no estado. Mas isso também é proveniente de que, olha, seis rotas. Isso quer dizer que você tem seis caminhos diferentes e para ir para locais diferentes, regiões diferentes do país. A cidade, ó, né? Tem o quê, ó? 14.538. 14.538, gente. 538 empresas ativas. E essas empresas, elas geram, né? Quase 133 mil empregos. É bastante emprego. O comércio hoje representa aí 50% do perfil empresarial. Ou seja, a metade. Seguido do setor de serviços. Tipo, ah, o salão de beleza. É um setor de serviços que está prestando serviço a alguém. Né? Aí o setor de serviços vai ter 33%. E a indústria, né? Ó, vai ter o quê? Como a fonte, né? Uma forte, né? Na economia do município, corresponde a apenas 9,8, né? Nesse aspecto. Então, olha, a gente tem o quê? A metade a cada 100, né? O comércio tem a metade. Depois aí, essa questão da prestação de serviço, que são as lanchonetes, lavanderias, uma manicure, um salão de beleza. E depois a gente vai ter o quê aí? Olha, as indústrias, né? Que vão ter aí quase 10%. O que, comparado ao comércio, né? É bem pouquinho. Bom, são poucos hoje no Brasil os municípios com os índices de crescimento que se verificam em Feira de Santana. Seja desde a sua fundação, lugar destinado aí, né? Ao desenvolvimento. E isso se dá justamente por conta do comércio. E se a gente for se comparar a Feira de Santana aí com o resto do Brasil, nossa, a gente ia dizer, poxa, a Feira de Santana está crescendo pra caramba e está crescendo mais do que muitos municípios por aí. Principalmente, né? Inclusive, principalmente e inclusive nesse período de pandemia que Feira de Santana ainda segue aí com o mesmo, com toda dificuldade, segue crescendo, tá? Atualmente, Feira de Santana é a segunda maior cidade do Estado. E tem como atividades, né? Econômicas principais, olha só o que a gente falou aqui agora. O comércio, que é o primeirão, top de linha, o topo da nossa pirâmide. A gente vai ter o comércio, a indústria, os serviços, que a Pró falou, a agricultura e pecuária, né? Que é o pessoal aí que trabalha com a agricultura, a nossa agricultura é a agricultura familiar, né? É a agricultura e a pecuária, né? Que é o pessoal principalmente aí dos distritos, né? O comércio ainda continua modificando a paisagem da nossa cidade? Você acha que ainda hoje o comércio modifica? Bom, será que na nossa cidade tem alguma construção aí que foi feita, né? Direcionada aí para o comércio? Bom, será que a nossa cidade, né? A locomoção dentro da nossa cidade, as ruas e avenidas, se vai ser mão dupla, se vai ser mão única, será que isso aí é pensado de acordo com o comércio? Bom, eu sei que a maioria de vocês aí dificilmente vai ao comércio, principalmente nesse período de pandemia e por conta da idade, mas quando a gente vai no centro da cidade, que a gente observa a paisagem do centro da cidade, vocês conseguem imaginar, né? Que a cidade, ela foi formada pensando aí no comércio e que hoje ainda, né? Essas modificações que acontecem aí, elas são feitas pensando no comércio? Pois é, e aí a gente vai trazer algumas imagens aqui para vocês. Primeiro aqui, a Salles Barbosa, né? A foto antiga aí da Salles Barbosa, com várias barracas, né? E aí a Salles Barbosa, a modificação, né? Então, se a gente pensar, antigamente aqui, né? Era uma espécie de praça gigantesca, ultimamente aí já passou por uma transformação a Salles Barbosa, e, né, ela foi pensada aí no comércio dessas lojas aqui do lado, não no comércio ambulante, mas no comércio, né, das lojas físicas que estão aqui. Então, vamos lá. Aqui é uma outra visão aí da Salles Barbosa. Desse lado aqui a gente tem as lojas, né? E aqui a gente tem os camelôs, né? Aqui, né, a gente tem uma outra imagem, que é da Marechal Deodoro, né? Que a gente tem aqui o comércio, né? O comércio aqui, né, dos ambulantes, o comércio aqui de um supermercado grande da nossa cidade, e que também, né, movimenta, e movimenta muito aí a economia. Aqui a gente continua também, né, com a Rua Marechal Deodoro. Essa banca aqui, essa aqui, aqui é minha mãe, gente, ó, tá limpezinha na foto. Aqui a gente tem o Feraguai, Feraguai, que também, né, várias pessoas vêm aí de várias regiões querendo conhecer o Feraguai, né, que tem produtos aí similares a produtos caros, e aí você consegue encontrar aí no Feraguai. Então, vai, chegou em feira, pôs, ah, eu quero ir no Feraguai. Bom, chegamos aí, né, depois de conhecer um trechinho aí do centro da cidade, mas é importante que vocês procurem conhecer também os bairros, né, o comércio aí no bairro de vocês. Chegamos ao final da nossa aula assim, ó, que peninha, gente, acabou. A prova vai comer o bolo dela, porque de besta ela não tem nada. Vou pensar seriamente, vou pensar seriamente se vou compartilhar com Provânia e Pró, Suzano, porque até hoje elas não pularam corda, então vou pensar no caso delas, tá, se elas pularem corda, talvez eu dê uma fatiazinha do bolo. Mas, né, vamos lá. Lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão. Lavem a mão, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, pratiquem o distanciamento social e o isolamento social, tá? E sintam-se todos abraçados e beijados e agradeço mais uma vez, certo? Pela presença de vocês, certo? Nos perdoem aí por qualquer falha, estamos aí para mais 50 aulas e mais 50 aulas e vamos comemorar cada vitória, porque cada vitória é importante. Um cheiro enorme de Provânia.